Bom dia, querido irmão! Felizes aqueles que nele encontram o seu refúgio. Já escutou essa frase? Pois é, quando o padre levanta a Eucaristia na missa, ele diz assim, provai e vede como o Senhor é bom. A Jesus Cristo também se prova. Você diz assim, mas quanto mais eu rezo, padre, mais assombração me aparece. Eu vou à missa todo dia, eu vou ao culto, mas na minha vida parece que está tudo igual. Pois é, meu irmão, na verdade você não provou de Jesus Cristo. Porque não se prova de Jesus Cristo apenas indo para a missa, apenas indo para o culto, participando de alguma obra social, depois indo embora e vai embora feliz, como se estivesse tudo pronto e você fez a sua parte. Não é assim, não. Não se prova de Jesus Cristo apenas ouvindo a palavra, recebendo a Eucaristia, não. Você vai provar de Jesus Cristo quando você abrir o seu coração e aceitar. Seja feita a sua vontade, Senhor, e não a minha. Por isso que hoje, quero rezar e pedir a Jesus Cristo que abençoe a sua vida e que ele te ensine a você fazer todos os dias esta oração. Que seja feita, Senhor, a sua vontade e não a minha. Desça sobre você a benção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço do padre Alessandro Campos e até amanhã, se Deus quiser.